Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre o Sederge e motivar você a continuar no curso, a não desistir do curso, não desistir do seu sonho, ok? De repente você se encontra desanimado, frustrado, desmotivado a continuar, a pegar no livro para estudar, de repente você já desistiu, já chutou o balde, já quebrou a barraca, de repente você está nesse jeito. Mas eu quero refletir um pouquinho com você nesse vídeo. Será que vale a pena você chutar o pau da barraca, você chutar o balde, você desistir, abrir mão de tudo, largar tudo? Será que esse é o caminho? De repente você está vendo colegas de classe desistindo, sua turma começou grande, com muitas pessoas, na aula inaugural, ou não sei nem se você foi na aula inaugural, mas de repente os períodos estão passando, você não vê colegas de classe, você se sente sozinho no barco, num barco, rumo a um lugar, mas sozinho no barco, sem ninguém do seu lado, para motivar, para dividir seus anseios, suas dúvidas. De repente você está se sentindo assim, sozinho, num barco, querendo chegar a um lugar, numa distância longa, num lugar distante. De repente você teve reprovações também, matérias que você estudou muito, você se esforçou, você estudou, foi lá, beleza, vou dar certo, agora vai dar certo, vou passar, acabou, quando chegou na AP, você não conseguiu, você foi muito mal, de repente a AD você não conseguiu nem fazer, calma. De repente você nem conseguiu estudar, você leu o material, pô, não dá não. É muito complicado para mim, é muito difícil para mim, isso é impossível. Sobre isso, eu falo até com você, quero encorajar você a procurar um vídeo no nosso canal, o que fazer, quando estudar, parece impossível. Quando estudar ou aprender, parece impossível. Esse vídeo também é legal, mas termina de assistir esse. De repente você foi jubilado, jubilado é, passou o período, o prazo de você se formar, né, e você não se formou. E recebeu um e-mail, uma notificação, que você só tem mais um período. Pois é. Eu quero falar, primeiramente, que isso não aconteceu só com você. que, por mais que pareça que você esteja sozinho nesse barco, você não está sozinho. Tem diversas outras pessoas no mesmo oceano, querendo chegar no mesmo destino, mas em barcos, muitas das vezes solitários também. Né? É... Eu, de repente, sou uma delas. Eu estive já há algum tempo estudando sozinho, me esforçando sozinho, né? Claro que nós temos as plataformas, as tutorias, e às vezes tem colegas, às vezes não tem colega nas disciplinas, no curso. É assim mesmo. E não é só você que está passando por isso. Diversas outras pessoas estão seguindo nesse oceano pra chegar, pra atravessar, pra chegar do outro lado e conseguir o diploma. Ok? O diploma aqui não vai ser um diploma qualquer, vai ser de uma universidade pública, de qualidade. É... Bom... Se você faz o que você gosta, se você cursa o que você gosta, se você tem o objetivo dentro de você, do seu coração, de se formar, Eu quero dizer pra você que vale a pena você continuar. Desistir não é o caminho, não é a solução. Só vai atrasar o seu sonho. Ou deixar a sua vida incompleta, de certa forma. Então, continue, não desista. Tá bom? O seu sonho é grande ou o seu sonho é pequeno? Se o seu sonho é grande, vai dar trabalho. Você vai precisar construir uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. Se o seu sonho é pequeno, tranquilo. Meu sonho é calçar o chinelo. Pega o chinelo, coloca no pé e calça. Realizei o meu sonho. Agora, o meu sonho é me formar numa universidade pública, de qualidade. É... É ser um professor, é ser um analista de sistemas, é ser... Não sei, não sei qual o seu sonho. Um profissional de turismo, não sei. Mas se o seu sonho é grande, vale a pena você investir. Vale a pena você ir no passo a passo, degrau por degrau. Ok? Como eu falei, esse curso não é qualquer curso. É uma universidade pública. Você vai sair aprendendo muito. Você vai aprender até a ser um pouco autodidata, a se virar para aprender. E isso é muito bom. É... E uma coisa importante que pode estar te prejudicando. Pessoas reclamando ao seu redor. De repente, é lá no polo, alguns colegas reclamando que o curso está difícil, que vai desistir, que não aguenta mais. Isso tudo atrapalha a nossa caminhada. Isso tudo é... É complicado. O que você ouve acaba te afetando. Então, blinda os seus ouvidos. Filtra o que você ouve. Se está ruim para alguém, infelizmente aquela pessoa não está com a energia que ela precisa para continuar. Mas você pode se formar e dar o exemplo para ela. Ok? Então, não ouça as pessoas que ficam reclamando o tempo todo. Tome cuidado com essas pessoas. Até de ficar andando muito com essas pessoas, porque isso pode te contaminar. Então, filtre. Filtre o que você escuta. Filtre. Ok? Então, é isso aí. E eu creio que numa boa roda de pensamentos que você escuta, de um bom foco, isso vai determinar o seu sucesso. E você vai se formar sim. Você vai conseguir sim. Se é o seu sonho, se for o melhor para você, eu motivo a você, encorajo você a não desistir. aí até o final. Tá legal? Então, é isso aí. Bons estudos. E que Deus o abençoe.